Nesta sexta-feira, 9 de outubro, o governo do estado de São Paulo anunciou que a capital e mais cinco regiões avançaram para a fase verde, a segunda menos restritiva, em que cinemas, museus e teatros estão liberados para funcionar. Os locais, porém, devem manter uma taxa de ocupação máxima de 60%. Seis regiões do estado de São Paulo progridem e agora 76% da população do estado segue para a fase verde do Plano São Paulo, incluindo a capital do estado. Nesta 14ª requalificação do mapa do Plano São Paulo, as regiões de Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo evoluíram da fase amarela e agora entram na fase verde. Apesar de os casos estarem em tendência de queda no Brasil, segundo a OMS, o mundo bateu hoje um novo recorde de casos confirmados da covid-19. Ao total, foram 350 mil infectados nas últimas 24 horas, com destaque para a França e para a Rússia, que tiveram o maior aumento no número de casos já registrado. Na Inglaterra, o número de casos diários dobrou em relação à semana passada. O crescimento dos casos na Europa ajudou a frear os ânimos do mercado, que mesmo assim subiram com a perspectiva de que uma nova proposta de estímulo econômico estaria andando nos Estados Unidos. No fim da tarde, foi noticiado que a Casa Branca trabalha para apresentar ao Senado uma proposta de 1,8 trilhão de dólares, a maior oferecida até agora. Por aqui, o IBGE divulgou que a inflação em setembro avançou 0,64%, mais do que o 0,54 esperado pelo mercado. A maior diferença nos preços foi sentida no setor de alimentos e de bebidas, que subiu 2,28% na comparação com agosto. Nas últimas 24 horas, foram 27.444 novos casos de coronavírus e 682 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.055.888 infectados, 149.639 óbitos e 4.433.595 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 25.052 casos e de 607 mortes.